Quatro em cada dez pessoas com mais de 60 anos sem moradia estão no estado de São Paulo. São mais de 10 mil idosos que enfrentam os desafios de se viver na rua numa fase em que a saúde costuma demandar mais cuidados. Na maior cidade do país, os idosos contam com uma rede de assistência. Existem 30 equipes de consultório na rua, formadas por profissionais de diferentes especialidades. E o programa de acompanhante de idoso atende 6 mil pessoas com mais de 60 anos em situação de vulnerabilidade. São todos cuidados paliativos diante de um problema social muito maior, agravado por uma onda de individualismo que diminui a solidariedade e o respeito pelas pessoas mais velhas, segundo essa psicóloga. Cabe a nós desenvolvermos uma política de ação voltada para a educação do envelhecimento, não só nas ruas, mas também nas nossas comunidades, nas escolas, na nossa própria casa, na educação dos nossos filhos, dos nossos netos.